É por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai A promessa de meu pai Acabou a escravidão Chegou o grande dia Israel levou ouro De quem o oprimia Também sou desta nação Eu sou filho de Abraão Tá amarrada a escravidão É por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai A promessa de meu pai Ele ouve o meu clamor E responde lá no céu Preparou-nos uma terra Onde manda leite e mel Eu jurou a Abraão Hoje vai ser uma grande nação Amém